Sex Girls, baby Joyce Play, o dog das novidades Coisas doces, baby Oh, baby girl Calma aí, calma aí Se a miúda for feita pra mim Oh, maí, oh, maí Anda rápido, vem me acudir Me agarro no pescoço Disse, cala a boca, você agora é bom moço Eu que sou bem mau, virei bolo fofo Ele é essa rança, raia, tua doce Oh, baby girl Tanta atitude, me apaixonei Oh, no, no I don't know what to say Calma aí, calma aí Essa miúda for feita pra mim Oh, maí, oh, maí Anda rápido, vem me acudir Baby, eu quero sentir O teu corpo colado no meu Baby, cola na minha Baby, tá bom, ó Pega na minha vida, sim, buquê Baby, tá bom, ó Pega na minha vida, sim, buquê Baby, eu quero sentir Quero sentir esse beijo doce Quero saber o sabor intenso que tem nesse gloss E o meu coração já nem tá comigo E ela tem posse, fatos são da Hugo Mas o mundo sabe que és minha voz E eles sabem que afinal tu só me estragas o sistema Só me avanças e recuas, não vale a pena E eu tive umas 4, 5, 6, umas todas da drena E eu confesso, tu és irresistível E quando estás plena tu me acabas Fogo que não apaga Se eu morro, eu até já disse Baby, dá, tira água Todo preso e nessa miúda fica tipo a praga Por ela já nem tô ouvir o conselho dos meus pradas Mas eu lhe disse Calma aí, calma aí Só miúda, vou feita pra mim Calma aí, calma aí Espera Oh, ai, shit Baby, eu quero sentir O teu corpo colado no meu Baby, cola na minha Baby, dá bom ó Pega na minha vida, se vou crer Baby, dá bom ó Pega na minha vida, se vou crer Baby, eu quero sentir O teu corpo colado no meu Baby, cola na minha Yeah, 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 yeah Pega na minha vida esse buquê Baby, dá por favor Pega na minha vida esse buquê Baby, eu quero sentir